A água doce, a água doce A água doce, a água doce Aplausos Aqui é a igreja de Santo Antônio que fica no bairro do Recife Ela é bem antiga também pessoal, estou mostrando aqui minha cultura, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha Se inscrever e compartilhar Hello, my friend Hello, good morning Tchau Vai ficar voltando por aqui Tchau, eu vou pra casa agora, né? Tchau, tchau pessoal Me chamo Kátia Brasilão Volta aí meu vídeo, tá bom? É o Recife Vem aqui conferir, andar um pouquinho Tem muitas coisas bacanas pra vocês aí pessoal do outro lado Ela é enorme essa igreja E aí Tchau